E agora eu quero chamar a Juliana Nogueira e a Juliana de Souza para falarem sobre saúde e parentalidade no alcance dos ODSs, uma inovação a partir do Pacto Nacional da Primeira Infância no STJ. O Pacto Nacional da Primeira Infância também foi uma grande iniciativa feita pelo Conselho Nacional de Justiça, com mais de 250 signatários em 2019, que vem trazendo muito subsídio para que a gente possa continuar aqui elaborando, desenvolvendo e lutando por políticas públicas para a primeira infância. Sejam muito bem-vindas. Quero mais uma vez me desculpar pelo atraso, mas vocês estão com a palavra e nós estamos aqui para acompanhá-las. Obrigada, deputada. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Boa tarde, boa noite a todos. Obrigada pelo convite para falar da experiência da STJ como signatário do Pacto Nacional pela Primeira Infância. Eu sou Juliana, sou o dono pediatra do STJ há 22 anos e quando você passa 22 anos da sua vida precisando da cooperação de crianças de 3, 4 e 5 anos para trabalhar, você entende que a conexão humana é o verdadeiro motivo da gente estar vivo. Então, não importa se você trabalha com saúde, educação, justiça social, comunicação, neurobiologicamente, a conexão humana e a habilidade de se sentir conectado é o que nos dá motivo para a gente estar aqui nesse planeta. Então, com o passar do tempo, eu aprendi que crianças conectadas com suas mães conseguem se conectar com suas dentistas e se permitem ser ajudadas quando o álcool não vai bem com seus dentes. Vocês estão vendo meus slides, né? Sim. Sim. Então, vamos lá. A dificuldade que eu encontrei em acessar algumas crianças me fez querer ser melhor. Foi por isso que nasceu a iniciativa de trabalhar com ações pelo Pacto. A gente adaptou no STJ o nosso contexto de trabalho durante aproximadamente duas horas por semana para promover o conhecimento científico sobre parentalidade e cuidado atencioso para os nossos servidores. Tudo começou com duas capacitações em parentalidade. Na sequência, fizemos também o curso Marco Legal da Primeira Infância para Todos. E, mais recentemente, com o apoio do STJ e do programa Humaniza, estamos aprofundando sobre a relação entre o desenvolvimento da primeira infância e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, como a Elga já falou, o desenvolvimento da primeira infância já é universalmente endossado e vem sendo trabalhado no mundo todo pela Agenda 2030. Dos 17 objetivos da Agenda 11, são afetados diretamente pela atenção à primeira infância e os outros seis objetivos são afetados também, diretamente. O que, às vezes, fica esquecido é que o desenvolvimento da primeira infância é um catalisador de toda a Agenda 2030 da ONU, porque ele consegue acelerar diversos objetivos de uma só vez. Então, se o Brasil conseguir fomentar o potencial de desenvolvimento do cérebro de crianças pequenas, o efeito do desenvolvimento da primeira infância se multiplica e vamos atingir muito mais rapidamente vários objetivos propostos pela ONU. A Agenda 2030 é um plano de ação robusto e universal. Ela tem um valor importantíssimo e um ponto muito relevante, que é a sua proposta de transversalidade. As 17 metas são ambiciosas, são integradas, são interligadas e cobrem as dimensões centrais do desenvolvimento sustentável. Pessoas, planeta, prosperidade e paz. Então, falando um pouquinho da história, a primeira ação formal do STJ pelo desenvolvimento da primeira infância foi em 2019, quando fomos sede do seminário em comemoração aos 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança. Depois, em 2020, começamos a trabalhar a assinatura do Pacto Nacional pela Primeira Infância junto à presidência do STJ, o que acabou resultando na criação de um subgrupo da primeira infância dentro do Programa Humaniza de Gestão Institucional de Direitos Humanos. Assim, para a gente, aproximar a ciência de servidores públicos que atuam num tribunal superior é um privilégio. São conhecimentos que podem ter um longo alcance em benefício de todos os usuários do sistema de justiça. Outro ponto importante para a gente é a conscientização sobre violência intrafamiliar e transgeneracional, porque a gente sabe que o nosso caminho aqui no Brasil ainda é longo. Nesse ponto, até a parcela da população com mais acesso à educação precisa ser esclarecida, mas, aos poucos, a gente tem sensibilizado vários colegas lá do tribunal sobre essa questão. Eu queria só chamar a atenção de vocês para um detalhe da meta 4.2 da Agenda 2030 dentro do Objetivo 4, que é a educação de qualidade ao longo da vida para todos. As duas colegas da Unicef falaram sobre o Objetivo 4 e a meta 4.2, né? Dentro dessa meta, uma pequena palavra precisa ser analisada, que é a palavra cuidados. Hoje em dia, já temos evidência científica suficiente para saber que todos os caminhos de desenvolvimento levam a políticas infantis envolvendo cuidadores, muitas delas começando antes mesmo até da concepção, fortalecendo o apoio à sociedade nos primeiros mil dias de vida das pessoas, né? Então, a palavra cuidados, muito sabiamente inserida no texto da meta, ela conversa profundamente com o conceito de cuidado atencioso, ou nurturing care, proposto pelo Unicef. Ela reforça que precisamos promover cuidados afetuosos e emocionalmente conectados às crianças pequenas, especialmente aquelas de até 3 anos de idade. A presença atenta de um cuidador principal é um direito básico de cada criança, e está recebendo mais alto grau de atenção nos países desenvolvidos. Então, foi nesses cuidados que nos inspiramos quando decidimos montar a iniciativa de parentalidade dentro do STJ. O cuidado atencioso, né, proposto pela Unicef, significa que o potencial humano é atingido quando as pessoas, enquanto crianças, dentre outras coisas, claro, são protegidas de estresse. Então, a gente tem evidências científicas robustas sobre a enorme importância do cuidado atencioso, que às vezes é chamado de cuidado de criação ou cuidado de atenção ao desenvolvimento, dependendo da publicação, e ele se refere ao conjunto de condições criados por pais e cuidadores para propiciar um ambiente de interação responsivo e de apoio emocional. Então, é muito importante destacar que as intervenções de fomento ao cuidado atencioso podem e devem acontecer a partir dos diversos atores da rede de atenção à primeira infância. Imagina que se cada dentista, enfermeiro, médico, professor, servidor público se tornar ativista, a gente vai transformar a sociedade mais rápido do que a gente imagina, e é daí a importância de pensarmos em novas formas de integração e de propagação do conhecimento, né. Então, para finalizar, no STJ, a nossa ideia foi aproveitar o sistema e a mão de obra que a gente já tinha, que o STJ já tinha, e divulgar a ciência do desenvolvimento da primeira infância. Convidamos pessoas para o debate, independente da profissão de cada um, conscientizando que cada criança não é um problema apenas dos seus próprios pais, mas sim é uma responsabilidade de todos nós, como sociedade, né. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Juliana, que vai apresentar os detalhes do nosso programa bem rapidamente. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, dizer que esse trabalho que a gente faz lá só é possível graças à liberdade de se trabalhar na estrutura de cooperação, em parcerias entre diversos setores dentro do STJ e também entre instituições. Espero que seja apenas o começo da nossa contribuição para a primeira infância brasileira. Boa tarde, vou dar continuidade aqui, apresentando nosso plano de ação do Superior Tribunal de Justiça pelo Pacto Nacional da Primeira Infância. É uma honra estar aqui hoje, já finalizando esse seminário tão importante pela defesa da primeira infância, e lembrando que em março de 2021, o STJ se tornou um dos signatários do Pacto Nacional pela Primeira Infância. E, a partir daí, aqui no STJ, nós conseguimos reunir pessoas com conhecimento acerca da primeira infância para constituir uma comissão, que é a Comissão da Primeira Infância do STJ, dentro do programa Humaniza. E nessa comissão temos pediatras, odontopediatras, nutricionista, assistente social, entre outros profissionais. O nosso plano de ação, ele conta com seis grandes ações. A primeira ação é o Círculo de Acolhimento Parental da STJ, é o nosso xodó aqui. E lembrando que o nosso plano de ação, o grande foco é a parentalidade. Por quê? Porque a gente entende que a qualidade das relações das crianças com seus cuidadores principais é força motriz para um bom desenvolvimento físico e psíquico das crianças. Sendo que a educação parental, ela é inclusive citada em artigos científicos como uma forma importante de prevenção do estresse tóxico na infância. Então, é o nosso grande foco aqui do STJ. O Círculo de Acolhimento Parental é um projeto que consiste em palestras mensais acerca da parentalidade e do conhecimento sobre o desenvolvimento infantil para o corpo de servidores, colaboradores, inclusive seus cônjuges aqui do tribunal. E também estendemos convites também para outros tribunais. Nós apresentamos mensalmente essas palestras e elas depois são disponibilizadas no YouTube. O nosso segundo ação é consultas de educação parental para assistência à parentalidade. Nós temos duas pediatras e uma odontopediatra com certificação em educação parental que são aptas a fazer esse tipo de atendimento. Nossa terceira ação é o Círculo voltado para educadores da primeira infância, de escolas públicas, privadas, universidades. Nós pretendemos levar esse conhecimento também acerca de parentalidade, primeira infância para os educadores. Nós já tivemos aqui muitos relatos sobre a importância da educação na primeira infância. E a gente entende que existe uma distância muito grande entre o que a ciência já sabe acerca do desenvolvimento infantil e do que é praticado em escolas, muitas vezes sem ter vivido esse tipo de conhecimento nas faculdades de pedagogia e acabam fazendo ações do tipo castigos e punições que a gente já sabe pela ciência que não tem nenhum benefício. Então a gente quer levar esse tipo de conhecimento também para esses profissionais. Nossa ação número quatro é chamada o direito à infância. Com essa ação a gente pretende levar esse tipo de conhecimento acerca da primeira infância para operadores do direito, o foco principal, mas também a gente amplia também para os servidores, colaboradores ou interessados pelo assunto. E a gente tem a intenção de fazer um evento anual com esse tipo de intenção para poder levar esse conhecimento e também chamando grandes ativistas e especialistas da primeira infância. Nós fazemos seminários, mesas redondas, sem debate. A ação número cinco, com a ação número cinco a gente pretende disponibilizar cursos como o marco legal da primeira infância, o marco legal para todos, em parceria com o CNJ a gente divulga também pelo tribunal. E com a ação número seis a gente tem uma parceria com a Secretaria de Comunicação Social aqui do STJ para divulgação de eventos, informações educativas acerca da primeira infância e através dessa parceria que a gente disponibiliza as palestras do Círculo de Acolhimento Parental no STJ. Quem tiver interesse em assistir, coloca Círculo de Acolhimento Parental no YouTube do STJ e aparece nas palestras lá. Então, assim, para a gente poder chamar o STJ para o assunto da primeira infância, nós fizemos duas palestras iniciais, uma sobre violência contra a criança e a outra sobre teletrabalho, pandemia e parentalidade. E a partir de agosto do ano passado, a gente iniciou o Círculo de Acolhimento Parental e em outubro a gente iniciou o programa Direito à Infância com o Cine Debate americano Spread the Child, que a tradução é Poupa e a Criança. Aqui estão alguns temas que nós já trabalhamos no nosso Círculo de Acolhimento Parental no ano de 2021 e aqui alguns temas que nós já trabalhamos no ano de 2022 e os próximos. Lembrando que essas palestras estão disponíveis no YouTube. Aqui só uma palinha sobre o nosso Cine Debate, Poupa e a Criança. Foi muito rico, foi realizado em outubro do ano passado, tivemos mais de 300 inscritos e esse documentário é um documentário americano que, através do relato de três pessoas, mostra as consequências das punições físicas vividas na infância, na vida adulta e nós convidamos os produtores desse documentário e os participantes do documentário também participaram da discussão e foi muito, muito rico, muito inesquecível para quem esteve presente. Temos ainda projetos para 2022, uma palestra sobre prevenção do abuso sexual infantil, outro Cine Debate sobre o Segredo da Criança Invisível, é um documentário produzido pela Escola de Educação Positiva e as sócias dessa escola, é uma escola que dá cursos de educação parental, as produtoras desse documentário vão participar também, vamos prosseguir com o Círculo de Acolhimento Parental e vamos ter uma palestra sobre a escola e os nossos filhos para outubro de 2022. Agradeço mais uma vez o convite e estamos à disposição. Nós que agradecemos a participação de todos os convidados palestrantes que estiveram conosco, muito obrigada por vocês terem tido a paciência, por estar nos acompanhando até agora pelo Zoom, pelo YouTube e aqui também no Auditório Nireu Ramos, quero agradecer todos que foram convidados e aqui conosco que estiveram e assim a gente encerra o primeiro dia do oitavo Seminário Internacional do Marco Legal da Primeira Infância. contando com a participação de vocês, amanhã a partir das nove horas com diversos painéis com experiências regionais. Muito obrigada e até amanhã. Obrigada. Obrigada.